MÚSICA MÚSICA Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, seu canal de comida medieval. Eu sou Vêncio Scaldos e aqui na Cozinha dos Tronos a gente reproduz prazos da Idade Média de fantasias medievais, né? E hoje falemos, cara, eu fiquei surpreso, uma fantasia medieval brasileira que Deus sobe o rei. A gente vai fazer uma receita da personagem Amália do primeiro episódio da novela, a hora que eu tava vendo lá. O pessoal que acompanha essa grande Cozinha dos Tronos viu meus comentários sobre a novela lá. Eu fiquei surpreso, eu falei, opa, tem uma receita aí. Então a gente vai fazer, vou pôr aqui a imagem, né? Vamos ver se a Globo não vai passar rasteira em nós, mas a gente vai pôr aqui. Ela faz um ensopado de... eu não sei se é ensopado que ela fala. Mas é com abóbora, rabanete e miúdos de porco. E os miúdos de porco, muita gente não gosta. A gente vai usar aqui fígado de porco. Você pode usar também fígado de boi, a gente... é aqui, a gente mora no interior, né? Talvez seja fácil encontrar. Mas é mais fácil pegar o fígado de boi mesmo, ele tá aqui. É o fígado normal, não tem... e a gente vai temperar ele com limão, alho, um pouquinho de cravo, um pouquinho de pimenta branca. E vai fritar isso. Eu já tô entrando no modo de preparo, não é isso que eu tenho que falar agora. Então calma. Como tem abóbora nessa receita, a gente resolveu fazer ele dentro da abóbora. Então a apresentação dele vai ficar bem legal. Então aqui a gente tem uma abóbora... eu esqueci o tipo dessa abóbora. É... mas é uma abóbora verde, no caso, né? E essa aqui é a abóbora tradicional zona. Eu lembro que elas têm nomes diferentes, mas eu não lembro agora. E a gente vai... a gente já fez um procedimento nessa aqui. A gente abriu ela, colocou meio copo de água. Depende do tamanho, né? A gente encheu de água até ela a metade e pôs no forno pra dar uma cozinhada. Mussurada de búfala, porque eu quero pôr um queijinho aí pra dar um... né? Um chão. E cebola também na hora de fritar o fígado. Então vamos pro modo de preparo. E pra quem não sabe, Deus Salve o Rei, agora novela da Sete e da Gobo, medieval fantástica. Tá super bem produzida, tem umas estérias fantásticas que os caras foram na Irlanda fazer. Então, cara, é assim... o único problema que eu tenho com isso é que é muito longo, né? E eu não consigo acompanhar. Mas a produção eu já vi... a gente tá na segunda semana da novela. Uma semana e meia eu vi, mais ou menos, assim. Porque eu vou pegando, eu vejo na internet também pra acompanhar a história. Porque tá bem legal. E é legal a gente prestigiar isso. Deus Salve o Rei tem dois reinos, né? Aliás, o que estão sendo mostrados agora, parece que tem mais alguns. Mas é o de Montemor e de Artena. Que Artena tem água e Montemor tem minério. E eles fazem essa troca até que começa a dar ruim lá. E aí é... aí é treta. E rola um uso do amor e tal, né? Coisa de... Não, e assim, eu acho que o Deus... Eu falei isso no Instagram. Deus Salve o Rei, ele tem ali uma essência daquela história medieval romântica mesmo, sabe? Daquela magia em torno. Porque Game of Thrones é, assim, é um negócio muito cru, muito cético, muito duro, muito... É... não tem espaço pra fantasiar ali. Só quando começam a aparecer os dragões, né? Mas mesmo assim, é um negócio muito perverso. Do Deus Salve o Rei não, é diferente. É... muito mais prestigiando ali o mundo, a fantasia. É... tudo é muito bonito. É... é sensacional. Só não tem magia ainda, mas acho que daqui a pouco vai ter. Então, pra começar, a gente vai espremer os limões aqui. Aqui eu tenho limão vinagre, né? Limão rosa, limão caipira. Cada pessoa chama de um jeito. Aqui eu pus o alho. Ficado do jeito que você quiser aí. Agora eu coloquei um pouquinho de pimenta branca. E eu vou pegar dois... dois cravos só. E dar uma misturada. E já vamos levar pro fogo. Então vamos começar aqui com a banha. Ela já tá derretida. Eu vou aqui, colocar os rabanetes. Um pedacinho. Pra eles darem já uma... Pre-cozida junto com o fígado. Vou jogar um pouquinho de água, porque já tá ficando seco aqui embaixo. Só um pouquinho. Eu peguei a nossa abóbora aqui e comecei a cavocar ela com a faca mesmo. Você pode fazer isso com colher. Pra você tirar toda a polpa dela da paredinha dela. Então ela tá molinha. Então a polpa dela, ó, tirando da parede aqui, você vai picotar ela. Dar uma triturada aqui. Com a semente e tudo, porque semente de abóbora é comestível, o ideal é que você torre ela, mas dá pra comer. E aí fez esse purêzinho aqui dentro. Primeiro a gente vai pôr a moçarela de búfala. Tô abrindo espaço aqui pra pôr o fígado. Então você recheou. Você vem de novo com a moçarela de búfala ou queijo parmesão, o que você quiser. E aí você vai levar pro forno assim. A tampinha não precisa pôr, você vai pôr depois só pra ficar... Fazer charme. Apresentação aí do prato. Mas é isso aí. Então tá pronta a nossa abóbora aí. Com miúdos e rabanete. Então vamos experimentar aqui. Vamos experimentar. Eu não sei, eu corto? O meto colher aqui. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Mentira. Semana que vem a gente come. É. Veio abóbora, veio queijo e veio fígado. Eu achei que o queijo ia ficar mais derretido. Talvez por ser esse tipo de queijo que eu escolhi, ele não fique derretido. Mas se você pegar eu acho que o queijo mais cremoso mesmo seja melhor. Porque aí ele se esparrama todo, não fica só esse puxa-puxa aqui. Que ficou gostoso também. A abóbora tá gostosa, combina bastante com o fígado, que tá bastante temperado. A gente temperou ele bem legal. E o rabanete, eu só tô ali pra complementar. E porque faz parte da receita, né? Porque, tipo, ele não tem um gosto. A gente já falou isso aqui uma vez. O rabanete não tem um gosto tão atenuado. Então, cara, ele tá aqui só pra fazer volume, na verdade. Mas a apresentação é belíssima. Se você não gostar muito de fígado, você pode fazer com a carne que você quiser, com o peixe. O peixe ficaria parecido com a sopa do Lim que a gente fez, né? Que deu a sopa do Yeto, né? Ia ficar legal. Mas dá pra você variar do jeito que você quiser aqui. Eu vou cortar aqui a abóbora pra ver como ficou e até às vezes mostrar uma outra forma de servir. Então, vamos lá. Então, olha como ficou isso aqui, ó. Dá pra servir metade pra uma pessoa, né? E metade pra outra. Caspar a abóbora da casa. Hum, muito bom. Caraca, receita fenomenal. Eu não tava esperando isso nessa receita. Realmente. Então, se você gostou dessa receita, se você quer mais receitas de Deus sofre o rei, né? Também. É uma fantasia. A gente vai fazer aqui. Não adianta você reclamar. Já logo aviso. Não tem porquê reclamar. Não tem fundamento essa reclamação. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilha com os amigos e vai lá no Facebook. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui. Então, se você estiver vendo no Facebook, por acaso, não sei, compartilha também e comenta. Até a próxima.